O vídeo de hoje é muito especial porque ele é patrocinado pela Ema Colchões. Eu vou apresentar pra vocês a minha cama maravilhosa nova com o meu colchão Ema original. Como o colchão vem compactado, a gente tem esse manual de instruções. É só acessar pelo QR Code e ele ensina como é que faz pra gente descompactar o colchão. Porque sim, dentro dessa caixinha aí que vocês estão vendo, tem um colchão tamanho Queen. Pra mim é genial a ideia de ter colchões embalados dessa forma, porque eles ficam muito pequenininhos. E é muito mais prático, né? Pra transportar e tudo mais. E aí com essa ferramenta que vem dentro da caixa, a gente vai cortar o plástico, que é a embalagem do colchão. E depois é só esperar a mágica acontecer, que é o momento em que ele vai se descompactar. E olha só como ele é lindo! Com a Ema você tem 100 noites de teste e se você não gostar, pode devolver o colchão. O que é muito difícil, porque assim, ele é maravilhoso. É tecnologia alemã, bloqueio de movimento, alinhamento da coluna, capinha, removível e lavável. Sem contar que é um dos colchões mais gostosos em que eu já me deitei. De verdade mesmo, eu e os gatos aprovamos demais. Definitivamente existe uma vida antes e uma vida depois de ter dormido num colchão Ema. E se você também quiser curtir essa experiência deliciosa, aproveita pra acessar o site que eu deixei aqui na descrição do vídeo. E compra usando o meu cupom.